Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, beleza? Uma forma super, hiper, mega eficiente aí, né? Para você conseguir o seu cachorro amigo de verdade com o líder 5, beleza galera? Acabei de gravar aqui um vídeo explicando como que faz para você conseguir o corde, né? Com a moeda, né? A galera que ele dropa uma moeda por dia Neste vídeo também ensina como que faz para poder estar conseguindo o amigo de verdade Na descrição aí tem, tá? Na playlist de cachorros E depois eu gravei um vídeo como que faz para você ganhar moedas por dia com esse cachorro 8 moedas por dia com esse cachorro com bug também Acompanha lá que tá bem legal E hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui sobre cachorros, tá? Neste aqui especial eu vou ensinar aqui agora como que faz para você pegar o amigo de verdade com o líder 5, tá? Então ele será feito aí em duas etapas, né galera? Primeiro eu vou precisar estar pegando um cachorro... Eu quero um cachorro líder 5 da cor branca, tá galera? Pode ver que aqui eu não tenho nenhum ali da cor branca, né? Na hora que a gente fazia o cruzamento aqui, ó Pode ver, eu não tenho nenhum da cor branca aqui, tá? Extremamente importante antes da gente começar que você esteja utilizando a ração aqui E tenha comido o suficiente para o cachorro, né? Na hora do cruzamento Tô com o evento aqui de cachorros, tá galera? Então provavelmente o tempo ali do cachorro crescer vai ser menor aqui pra mim por conta deste evento, tá? E coloque galera, na casinha do cachorro, o astúcia, tá? Deixa eu ver, ó, se você tiver, tá? O maior que você tiver O maior é 1,25, tá galera? Vou colocar o astúcia aqui, ó Porque se você ver a descrição, ó Aumenta a chance de obter uma categoria superior ao cruzar em 1,25, tá? Ou seja, galera, o seu cachorro ele tem a chance de vir level 4, tá? Pois pra quem não sabe, mesmo a gente cruzando ali cachorros de level 3 e tudo mais Não é certeza que ele vai vir o cachorro de level 4, né galera? Com essas habilidades ali, a ração, ela vai te ajudar aí a ter certeza A ter mais chances, né? Não é nem certeza A ter mais chances aí de pegar o cachorro com o level 4, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais... Ó, tem mais uma astúcia aqui, certo? É, 1 ponto, tá? Vou colocar esse aqui que é o que tá tendo, né galera? Vamos ver se eu tenho outro aqui Eu acho que são só esses dois aí com a astúcia Tá bom, tá ótimo, tá? Já tem ali Deixa eu ver se já tá carregado aqui, ó Cadê? A habilidades temporárias Onde caça? Aumenta a chance de encontrar animal raro Tá, não tá ali Beleza, tá? A astúcia ele vai contar na hora do cruzamento, né? Então tá tudo aqui Ração feita com sucesso, tá galera? Eu vou evoluir aqui esse cachorro Deixa eu ver, dá 4 cachorros aqui pra eu pegar com a moeda, né? Deixa eu ver ali 1, 2 3 4 Hum... Aí vai vir com a moeda, né? Perfeito Só pra deixar aqui que eu tinha colado o passo ali pra ter gravado o vídeo anterior, tá galera? Deixa eu ver se esse aqui ele vai vir em level 3 Tá, viu? Level 3 Beleza Então vou querer esse... Olha, cara! Já... Pena que eu vou cruzar ele, né galera? Nossa, mano Que legal, hein? Agora a gente... 1,25, tá? Agora eu vou naquele cachorro que veio o líder 5, ó Esse aqui ele tá com o líder 5, né? Aí eu vou cruzar ele com esse daqui, ó, tá? E eu vou herdar as características deste cachorro aqui, tá galera? Eu vou herdar as características deste cachorro, né? Eu não vou clicar ali, pois pode dar conflito, tá galera? Entre essas duas habilidades é o que eu quero A com o líder 5, tá? E eu vou cruzar esse cachorro, tá? É... O que eu... O que eu tô falando pra vocês assim Que eu criei o cachorrinho branco Porque na hora de cruzar, galera Quando você tem, por exemplo, o cachorro Todo branquinho Ou todo tigrado Ou o... Um... Todo pretinho, né galera? Quando você cruza E você consegue escolher a cor que você quer manter, tá? Por exemplo, a gente vai cruzar aqui, ó E eu... Ó, veio esse daqui normal, né? E eu vou escolher a cor branca, tá galera? Então quando ele crescer Aí, ó Posso estar escolhendo a cor branca O nome dele eu vou alterar, tá? Eu vou colocar o nome daqui Deixa eu pensar De costelinha, tá galera? Nem sei se a Casquinha falou sobre esse nome, né? Casquinha Me fala que eu tô roubando o nome dos cachorros dela aí, né galera? Então costelinha No caso, é... 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 É fêmea, né galera? Minha bateria tá ficando fraca ali Tomara que dê tempo Tomara que não tenha travado a câmera, tá? Vou mandar pra casa do cachorro E é o seguinte Agora eu vou esperar Tá? Eu vou até cruzar outros cachorros aqui Tá galera? Deixa eu ver o nível 2 Deixa eu ver da cota aqui, ó Eu vou... Colocar Eu vou cruzar esses dois aqui E vou escolher o pretinho Tá galera? Olha aí Beleza? Então agora eu vou ter que esperar Esse tempo aqui Os cachorros Deixa eu ver se tem mais algum preto Tá? Camaro Beleza? Vai lá Tá? Esse esquema de herdar características Ele só vai funcionar Com esses cachorros Quando você quiser Pegar a habilidade Tá? Se você quiser, por exemplo Pegar amigo de verdade normal Não faz esse procedimento não Tá? Deixa eu ver aqui Tem um monte de cachorros Mano De level 3 Tá? Vamos cruzar esses cachorros Tudo Tá? Que é bom que eu aproveito O evento aí Beleza? Tem mais um aqui Líder 5 Líder 3 Tá? Esse aqui é o líder 5, né? Então vai lá Líder 5 Vai lá Vai vocês dois Esse aqui é o líder 3 Perfeito, tá? Beleza? Agora eu vou esperar Esses cachorros aqui Eles crescerem Tá? Pode ver aqui, ó Leca Pink Osis Era os que tinham, né? Olha lá É por conta do evento, tá? Ele tá 12 horas assim Por conta do evento Tomara que esse evento Ele não bugue o meu bug Tá? Criação de cachorros Aqui estão os cachorros Crescem 100% mais rápido Normal é 24 horas Né? E aqui tá por 12 horas Agora vai esperar Esse cachorro crescer Galera Ele vai dar as características Né? As 3 características ali E é só a última Que ele vai mudar Só a última habilidade Que vai mudar Com o bug Tá? Eu vou mostrar aí Eu tô gravando aqui Numa segunda-feira Provavelmente Terça-feira Eu vou tá Concluindo esse vídeo aqui Vou tá trazendo pra vocês Tá? Vou mostrar esse cachorro aqui Ele evoluindo Certo? Tomara que ele tem que vir Em level 4 Tá, galera? Ele tem que vir em level 4 Se ele não vier em level 4 Aí eu vou ter que cruzar ele De novo Até ele vir em level 4 Porque se ele vir em level 4 Eu consigo mudar as habilidades Tá bom? Então já Vou esperar aqui Descrescer Em breve eu volto com vocês E galera Voltamos aqui Tá? Se passou um dia Beleza? E agora Esta parte aqui do vídeo É extremamente importante Certo? Eu estava fazendo aqui O bug Eu já posicionei Eu já posicionei os cachorros Aqui de lugar Vou explicar essa parte Pra vocês aqui Bem detalhadamente Tá bom? É o seguinte O costelinho Ele não veio Level 4 Tá? Ele não veio Level 4 Infelizmente Ele não veio Level 4 Tá? Isso pode acontecer A gente cruzar os cachorros Ele não Ele não vir Level 4 Vou mostrar pra vocês Aqui Vou modificar ele Aqui Certo? Ele veio Level 3 Porém Herdou as características Pode ver Que o cachorro Ele veio Normal Só que o que acontece Galera Eu descobri Que tem Isso eu já falo Nos outros vídeos Porém Aqui Eu tive que fazer Muito isso daqui Que é mudar A posição E a abertura Dos cachorros Então conforme A ordem Que você abre E qual o cachorro Que você abre Esse cachorro Aqui ele vai vir O level 4 Eu abri Todos esses cachorros Eu vi Todas as ordens Em todos os erros Aqui E eu vou passar Todos para vocês Esse Milo Ele tem chance De vir Level 4 Também Então ele está Roubando A habilidade dele Esse daqui Também É o bebê Ele também Tem chance De vir Level 4 E esses outros Aqui ele tem chance De vir Level 3 Esse aqui Level 3 Ele está roubando A graça Do costelinha Eu vou mostrar Aqui para vocês Acompanhe até o final Preste atenção Bem detalhadamente Eu vou ensinar Aqui Como que você faz Você vai ver Vai mudar As habilidades Aqui Aí é só você Continuar fazendo Até pegar o cachorro Com amigo de verdade Líder 5 Tá galera Então vou colar pasta Aqui mais uma vez Só eu Ver se o Milo Ele vai virar O level 4 Aqui agora Tá galera Eu poderia Olha ele virou Level 4 Eu poderia estar Trocando aqui Tá vendo Outro cachorro Mas o bug Eu fiz nesse Então eu vou Fazer o bug Nesse daqui Vou colar o level 3 Vou colar pasta Vou colar pasta Aqui mais uma vez E vou explicar Para vocês Aqui agora Vamos lá Eu colei pasta E agora Não vou abrir O costelinha Vou abrir O cometa Você tem que ver Você tem que ir testando Abrindo um cachorro Abrindo a posição Vendo ali Vou mostrar Que agora Vou abrir o cometa Tá Ó Ele veio o level 2 E vou abrir o costelinha Ele vai vir o level 3 Ele vai vir o level 3 Ainda Né galera Ó lá Ele veio o level 3 Tá Ó Líder 5 Vou colar pasta Mais uma vez Você vai ver Que ele vai vir Ele vai vir Com a categoria Liberada aqui Tá galera Vou mostrar o passo a passo Tá Acompanha aí Bem detalhadamente Vamos lá Colar pasta Mais uma vez Eu colei pasta Vou abrir O cachorro de novo Cometa Agora o Oz Certo Eu estou mostrando Detalhadamente Aqui pra vocês verem Como que eu faço Pra mudar Tá E eu vou abrir o costelinha Vai vir o level 3 De novo Beleza Ó Level level 3 Certo Normal Líder 5 Vou colar pasta Mais uma vez Beleza E galera Já colei pasta Agora Ele vai vir É Level 4 Tá galera Vamos colocar aqui Modificar Beleza Agora esse daqui De novo Tá Certo Agora o Milo Beleza E agora o costelinha Ele vai vir o level 4 Tá galera E olha aqui Vocês observaram Que a habilidade Aqui ela não mudou Tá Então Eu só tive esse trabalho Todo Eu estou mostrando Esse daqui Pra vocês Em vídeo Tá Pode ter ficado Até um pouco Confuso Pra quem já Pegou o cachorro De level 4 Mas Se você der A sorte Eu acho Que eu vou cruzar Esse cachorro Aqui de novo Tá Pra ver se Ele vem Level 4 De primeira Pode ver Que as vezes Se você não pegar O cachorro De level 4 De primeira Você tem que ficar Colocando o cachorro Ali testando Abrindo um cachorro Outro Porque as vezes Um tá Com a habilidade Ali Escondida E você abre Ele primeiro Eu vou Continuar mostrando Aqui Fazendo as sequências Que a habilidade Aqui agora Pode ver que as Três habilidades Ela não muda Só essa última habilidade Que ela vai mudar Agora Agora que eu descobri A sequência Pra eu poder Pegar o cachorro De level 4 Pra você Pode ser mais simples Mostrando aqui No vídeo Se você já Abriu o cachorro De primeira E ele veio Level 4 Você vai fazer O procedimento A partir daqui É sucesso Eu só quis colocar Essa parte No vídeo Pois Isso pode acontecer Você cruzar O seu cachorro Por exemplo Eu teria que cruzar O meu cachorro De novo E tentar Novamente Pra poder Tá pegando O cachorro De level 4 Porque você viu Que três tentativas Ele veio Level 3 Na quarta Aqui Eu consegui pegar O cachorro De level 4 Eu vou deixar Esse vídeo Vai ficar longo Porém Eu quero deixar Ele bem explicado Pois esse Ele é um tipo De bug Bem complexo Que tem muitas Coisas aí Pra gente explorar Ainda nesse Nesse bug Eu vou abrir Todos os cachorros E agora A gente vai seguir A sequência Seguinte Tá Vamos lá Certo Fui lá Buscar um cafezinho Tá galera Vamos fazer a abertura De novo Desses cachorros Milo Certo E agora A gente vai abrir Esse cachorro Aqui o pink Aqui o pink Tá galera Beleza Se caso não é inscrito Em botão vermelho Clica nele E se inscreva Pra você não perder Nenhuma novidade Tem vários vídeos Vários conteúdos Sobre o jogo Beleza Que você vai achar Super hiper mega Interessante Tá Agora vamos fazer A abertura Desse cachorro O Elvis E agora O Costelinha Tá galera E olha aí Camaradagem Tá Essas aqui Elas permanecem Porém A última Ela muda Por isso que é extremamente Importante Que você faça Esse procedimento Do cachorro de level 3 Tá Pois aí As habilidades dele Ele dando características Ele vai vir né E a última Apenas que vai mudar Vamos lá Colar a pasta Mais uma vez Tá galera Terminando aqui Tá galera Eu vou Eu vou fazer outro processo No final do vídeo Tá Pois eu não vou perder Esses cachorros tudo Né galera Eu vou cruzar Esse cachorro aqui Vamos ver Colocar ali Milo Esse aqui O pink né O Elvis Beleza A gente tem mais 3 Aqui pra evoluir Ó E agora Esse daqui Não vou Não vou abrir Esses dois Aqui eu já vou Explicar o motivo Tá galera É Vou mostrar pra vocês Aqui tá Ó Ele vai Ele vai abrir Vai mudar a habilidade Certo Cautela Veio agora A próxima Eu vou abrir essa E a próxima Essa Tá galera Eu vou explicar O motivo Desses três Aqui Por último Tá Pra você ver Que você tem que ir pulando Tem que ver o cachorro Ali Mano Esse bug Ele é insano Tá galera Eu buguei Esse negócio tudo Né Vamos lá Certo Eita dois Vamos lá No cometa Mesma posição Tá Ozzy Agora o Miso Certo Pink Pra vocês Tá rapidinho Né mano Mas eu tenho que ficar Abrindo Fechando o jogo Colando pasta Mano Vou falar É chato isso aqui Mano Chato pra caramba Lily E agora O Chico Tá galera Vamos abrir O Chico Olha aí Agora o Costelinha Tá galera Eu quero mostrar Pra vocês Mudando todas As habilidades Vê o camaradagem De novo Aqui Tá E agora Por último Vai ser Esse daqui O Batata Tá galera Vamos lá Colar pasta Novamente Eu tava falando Aqui que é chato Ficar colando pasta Imagina Que eu já tô Aqui desde as nove Acho que Nove horas da manhã Já é quase Meio dia Testando esse bug Aqui né galera Tô horas aqui Fazendo esse bug Eu fiz tudo isso daqui Em off Tá mano Pra poder estar Trazendo pra vocês Beleza E agora eu tô repetindo Todo esse esquema E eu tive que descobrir Toda essa ordem Antes disso Pra poder estar gravando Esse conteúdo Pra vocês Daqui a pouco Eu tenho live na Twitch Meio dia 11h13 Tomar um café Ali né mano E vamos embora Então cara Peço muito O seu like No vídeo Que é a forma De você poder estar Apoiando Esse nosso trabalho Aqui no Youtube Tá galera Beleza Bem alimentado Infelizmente Eu não peguei o cachorro Com a categoria Amigo de verdade Tá galera Este vídeo aqui Serve até de própria Inspiração pra você Não desistir Pode ver A quantidade de cachorros Que eu tive aqui Né E eu vou ter E eu não veio ali A categoria Amigo de verdade Ainda que tá no evento Agora eu vou colar Pasta que eu vou explicar Sobre esses cachorros Aqui Tá galera Esses cachorros É o seguinte procedimento Ó Eu descobri Eu descobri Essa fileira Por conta Ó Deixa eu abrir Essas aqui 3 Certo Porque eu pulei Eles Ó Modificar Certo Elvis Quando eu fui abrir Esse cachorro Aqui Galera Ele tá disputando Também as categorias De level 3 As vezes ele vem Level 2 As vezes ele pode pegar Até level 4 Também se eu ficar Testando as posições Aqui Esse Milo Ele vem level 4 Se eu quisesse Eu poderia pegar Um amigo de verdade Nele Porém eu quero Nesse daqui Tá galera Eu já tenho Um amigo de verdade Com o líder 3 Eu quero um com o líder 5 Tá galera Se você Não se importa Com o líder 5 Quer um amigo de verdade Você Já tem vídeo No canal E esse procedimento Aqui Tá Ó Eu vou abrir Esse cachorro Aqui Tá Ele vem o level 3 Quando eu for abrir O costelinho Ele vai vir o level 3 Tá vendo Ele não vai vir o level 4 Aí por exemplo Se eu abrir esse E esse Também vai vir o level 3 Aqui Se eu pular ele E abrir esse Também vai vir o level 3 Aqui Tá galera Esse daqui Ele também tem chance De vir o level 4 Tá galera Então por exemplo Se eu pular esses dois Aqui ó Aí eu continuei Aí eu pulei esses dois E continuei fazendo esse aqui Quando eu cheguei nesse Ele veio o level 4 Cachorro Ele não tá vindo Você viu A trama Que eu precisei fazer Pra ele vir o level 4 Precisei evoluir Um, dois, três, quatro Né Um monte de cachorro Eu vou fazer o seguinte Eu vou cruzar esse cachorro De novo Tá galera Com o Oz Tá Porém vou colar pasta Aqui rapidamente Certo galera Então o que eu vou fazer Aqui agora Mano Eu tô com o efeito Da ração ali Né Aqui tá com o líder Eu vou colocar Os que eu tiver Astúcia aqui Tem algum cachorro Com astúcia Astúcia Pra poder Aumentar a chance De vir o level 4 Tá Eu não quero ficar Fazendo esse Essa artimanha não Só quis mostrar Pra vocês Aí né galera Se caso Você também Dê essa sorte Aqui né mano Do seu cachorro Ele não vir Level 4 De primeira Pronto Astúcia ali É o que eu tenho Né Agora deixa eu Ver aqui Tá com o efeito Certo Efeito de 6 horas Ainda da ração Sempre quando for cruzar Utilize a ração Esse aqui ele vai vir Level Eu vou usar esses dois Porque esse aqui Ele não vai vir Level 3 também De primeira Se eu abrir ele Tá galera Eu já testei já Pra poder tá Eu já tava com esse pensamento Já na cabeça De cruzar Esses dois aqui Herdar características De novo Que é o que eu vou fazer aqui Pra não ficar Esse embromation Tudo né Esse aqui vai vir Level 2 Esse aqui vai vir Level 3 Vou ter que Fazer isso até Pra poder tá pegando O level 3 Esse daqui ele vai vir O level 3 Né galera Com o líder E agora eu vou fazer O seguinte processo Eu vou cruzar O costelinha com o oz Tá Eu vou aproveitar Esse evento aqui Pra quem não Eu tô fazendo Ó que tá no evento Ainda hein galera Eu vou aproveitar O evento A torneio de pesca Criação de cachorros Que os cachorros Crescem mais rápido né Até tem a chance De aumentar amigo De verdade hein cara Imagina se não tivesse Então vou cruzar Eu ia cruzar Com o líder 5 Né mano Falando Eu ia perder O líder 5 Né cara Então por isso Que eu vou evoluir Com o oz O nível 2 Vou dar características Novamente aqui Do costelinha Tá galera Líder 5 E habilidade ali Vamos cruzar Esse cachorro aqui Tá Vem o Bidu Agora né Eu vou colocar O nome dele De costelinha Novamente Tá Agora sim Vai ficar Bem legal o nome Costelinha Costelinha Certo Cruzei Herdei características E peguei a pelagem branca Eu tô fazendo isso galera Pra eu não perder Tanto os cachorros Vocês viram que não Ele não veio De level 4 de primeira Eu quero que ele venha Level 4 de primeira Pra eu não ficar perdendo Tantos cachorros Eu ia ficar Com o cachorro É verdade Se essa quantidade De cachorro que eu fiz Tivesse dado certo Como não deu certo Né cara Eu vou Eu não vou perder Eles já estão ali Já pronto pra ele evoluir Né cara O que eu vou fazer aqui Mandei pra caixa Tá Tem até alguns aqui Pra cruzar também Deixa eu ver Esse cometa aqui Tem o que? Não tem nada Vai lá então Vocês dois aí É bom que já tem mais um filhotinho Ali pra gente Né cara Vai ter até da cota Aqui eu posso Usar da cota É eu posso Não tô com muito cachorro Vai Tô com muito cachorro E pronto Já vai esse daqui Deixa eu ver se tem mais algum E não Limba Já era Fechou Perfeito Cumpriu alguma missão Né galera Aí agora ele vai ficar aqui De novo Costelinha 11 horas Por conta do evento Aí vou esperar ele crescer De novo Eu não perdi tanto Tá vendo Eu vou Eu vou colocar ele aqui Esse daqui Ele vai evoluir também Vamos colocar isso Pra parte de cima Tá vendo Aí eu vou ter essa chance Eu vou até colocar Mais alimentação Pra eles ali Aí eu não perdi Tantos cachorros Agora se ele vir No level 4 Eu vou fazer aquele bug Lá né Pra pegar o amigo De verdade Tá na descrição Tá galera Eu vou pegar aí Normalmente Eu vou falar Uma coisa pra vocês Mano Esse vídeo aqui Cara Primeiro Eu fiquei feliz De fazer ele Porque eu falei Caraca Vai ser muito legal Depois Quando eu vi Que o cachorro Não veio O level 4 Eu fiquei triste Caraca Barato Não veio O level 4 Aí eu falei Vamos caçar Alguma estratégia Eu fiquei Horas Horas Aí eu consegui Mudando posição Mudando posição Porque eu sabia disso Eu falei Vou ter que dar um jeito Que ele não vinha Não vinha De level 4 Aí eu fiquei Mudando a posição Achei aquela posição Ali Tá galera E ele E consegui Vendo level 4 Aí fiquei feliz De novo Né mano Falei Caraca Consegui Agora é só Poder estar fazendo O bug Vou até colocar Mais uma ração Agora é só Fazer o bug Até vir o cachorro De level 4 Aí fiquei triste De novo Na hora que chegou Naqueles cachorros Que eu expliquei Aí eles começaram A vir level 3 Eu falei Pronto Acabou de novo Agora Aí eu fui Fiquei pulando Não Agora vou pular O cachorro Aí fiquei feliz De novo Caramba Consegui O negócio Pular o cachorro Abrir esses aqui Não abrir eles Funcionou Aí chegou lá no final Eu fiquei triste Que eu fiz tudo isso O cachorro Não veio Amigo de verdade Porém Fiquei feliz Pois é Surgiu outra oportunidade Consegui gravar Tudo Pra vocês Tá Então esse vídeo Ele ficou bem completo E sabe aí Do que Eu parei pra analisar Foi até melhor Assim Pois eu consegui Mostrar pra vocês Nesse vídeo Como que funciona Eu acredito Que não tenha Ficado nenhuma dúvida Se ficou alguma dúvida Deixe nos comentários Que eu vou responder Entre os grupos Converte-se com a galera Tem outros vídeos Eu ensinando esse banho Que eu vou deixar Na descrição Vou até remover Os vídeos antigos Dessa playlist Pra não ficar Confundindo a galera Deixar só os vídeos Atuais E é isso Mano Considere deixar o like Pra fortalecer Isso ajuda demais Tá bom E no finalzinho Que eu tava explicando E agora eu vou gravar Um outro vídeo Quando eu conseguir Agora eu vou ficar testando Quando eu conseguir O amigo de verdade Com o líder 5 Aí eu vou trazer Esse vídeo de novo Indicando Esse vídeo aqui Então querendo ou não Eu consegui gerar Até mais conteúdos Primeiro deu erro Eu poderia ter desistido Poderia ter cruzado Falei desse negócio Pra lá Mas não Não Tipo não Isso não ia acontecer Ia ter que dar um jeito Sei lá Ia ter que funcionar Certo E querendo ou não Conseguir produzir Outro conteúdo Porque agora Eu gravei esse aqui Ensinando vocês Que nem eu falei agora Ensinando vocês A como que faz O passo a passo Agora eu vou gravar Outro vídeo Quando eu conseguir O cachorro amigo de verdade Com o líder 5 Indicando esse vídeo aqui Ensinando o processo Ele vai se complementar Vou postar esse vídeo antes Agora vamos ver Se eu consigo E pegar o líder 5 Com o amigo de verdade Tá ok? Então tamo junto Grande abraço E fui!